Motorista perde o controle da direção, bate em árvore e acaba capotando. O acidente aconteceu na avenida Costa e Silva, cruzamento com a Paraná. No local, restou o carro quase que totalmente destruído. O motorista já havia sido atendido pelo SEAT e encaminhado para a unidade de pronto atendimento do bairro Morumbi. Acredite, ele sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com testemunhas, o homem subiu à República Argentina quando perdeu o controle do carro, bateu em uma árvore e em seguida capotou. Equipes da Polícia Militar foram chamadas e prestaram apoio durante a ocorrência. O veículo foi retirado com o auxílio do guincho da PM.